Música Pessoal, chegamos aqui em Ouro Preto Cidade incrível Só no pouquinho que nós andamos aqui No centrinho histórico Já achamos incrível E nos hospedamos aqui na pousada Montego Deixa eu mostrar aqui, amor, só um pouquinho Deixa eu mostrar a fachada da pousada Que é muito bonito É um casario antigo É linda Fantástico E fica bem em frente ao Largo do Coimbra Que é onde rola Uma feirinha De artesanato de pedra sabão Que é algo bem característico da região Depois a gente vai mostrar com mais detalhes Vamos dar uma passeada ali na feira E procurar passar um pouco mais de informação Até sobre essa questão da pedra sabão Que tem coisas muito legais Bem diferentes mesmo Essa aqui é a sala de leitura Da pousada A mobília É toda de época Olha que coisa mais linda Não, é muito lindo Gente, o mais legal aqui da pousada É que em cada cantinho que a gente passa A gente descobre um objeto assim Inusitado E coisas passas lindíssimas A gente acabou de achar aqui Uma caixa de música Que veio de Viena Foi fabricada em 1882 Tudo que a Maria Gisele da recepção nos explicou Ela tem 8 ou 9 músicas E inclusive o Guarani Tem na toca nessa caixinha Até bem pouco tempo atrás Ela estava funcionando Só que infelizmente Alguém usou de maneira errada E quebrou alguns dentinhos Daí ela parou de funcionar Os corredores da pousada Gente, são todos com obras de arte Aliás, tem uma galeria de arte aqui Olha Olha, que coisa mais linda É uma peça mais bonita que a outra Olha o detalhe do desenho disso Olha o trabalho que tem aqui Tudo de muito bom gosto Nos pequenos detalhes assim Muito bonito Vamos lá pra cima agora Onde é o nosso quarto Pra vocês verem o nosso quarto Gente Olha o amor do mim Que o Marcelo está trabalhando hoje Vê se pode isso Olha aí Olha, olha que folga Fala um pouco mais baixo Pra não atrapalhar minha concentração E se puder cobrir meus pés reais Ali com um cobertorzinho Eu agradeço Vai dormir, criatura Bom dia, pessoal A gente hoje está chovendo A gente está aqui em Ouro Preto ainda E está um tempinho chato Chuviscando Então está ruim para sair a pé por aí E a gente está aproveitando para ficar aqui na pousada Para trabalhar um pouquinho Editar os vídeos E isso é o Marcelo trabalhando Acreditem se quiser Botando umas músicas novas no pendrive Para a gente poder ouvir na Rita Liberando espaço na máquina Porque o Mac já está agonizando Depois vamos ver se a gente consegue dar uma saídinha Para filmar um pouco Para comer, comer, comer É, porque já é quase meio dia Está na hora de a gente sair Encher a pança Não, fome eu não tenho Ah, mas a gente sempre fome Não, eu sei Mas eu não quero passar o dia Até o dia do quarto Não, o quarto fome Então tá Até depois Tchau Tchau Bom pessoal, a gente está aqui na frente de um colégio A gente veio cumprir com a nossa obrigação eleitoral E justificar o voto, que hoje é dia de eleição E como tudo tem uma igreja Tudo aqui em Ouro Preto tem uma igreja Todo lugar tem uma igreja E a gente deu sorte de achar um estacionamento amplo Bom para manobrar a Kombi Está aqui a Rita E que não é no Morro E que não é numa piramba A gente está meio perdido, se afastou muito do centro Mas pelo menos deu para já votar E resolver essa pendência Que era algo que a gente tinha que fazer hoje Agora vamos em busca de um restaurante Que a fome está apertando Sim, um restaurante que tem estacionamento E que a Kombi não tem que ficar numa pirâmide Vamos lá Nós estamos aqui no armazém Casa Garcia Descobrimos, a gente estava meio perdido aqui em Ouro Preto Porque tudo é um emaranhado De ruazinhas e subidas e descidas E para passar com a Rita Subidas muito grandes Ou descidas muito grandes é sempre um desafio Mas enfim, passamos em frente Achamos o casarinho muito bonitinho Paramos aqui Conversamos com o Samuel Que é o proprietário Cara, super gente boa E a gente vai mostrar um pouquinho do lugar aqui Que é muito bacana Está impresso aqui O soneto da fidelidade do Vinicius Que eu acho muito legal O soneto da fidelidade do Vinicius Que eu acho que é muito legal E oi Que eu acho que é muito legal O que é muito legal Que eu acho que é muito legal E o senhor Que eu acho que é muito legal Já aproveita e me disse a pimenta, é muito forte Fez caca Não acaba mais esse queijo Então o armazém aqui era do seu pai já Esse armazém na verdade não era nem do meu pai, era do bisavô dele, que aí passou pro vô dele Passou pro, que era do meu avô, aí o meu avô assumiu, passou pro meu pai Aí meu pai já aposentado, resolveu como queria mexer mais, eu peguei, reformei E hoje virou esse aqui, um polo gastronômico Tem muita gente que tem aqui, tem gente que tem aqui de Belo Horizonte só pra almoçar e jantar Tem vida ao mal Que legal Não, eu abro de quarta a domingo, de quarta a sábado, de seis à meia-noite e domingo de meia-noite E nós seguimos forte aqui rumo ao processo de engordamento acelerado É costalhinha de corvo Mas ela vem... Normalmente a costalhinha é um negócio mais gorduroso E aqui ela tá extremamente macia, mas sequinha ao mesmo tempo sem color E vem com dois tipos de molho, um de base de mostarda, que é fantástico E esse outro bom eu não sei o que é, eu tenho um sabor meio agridoce Parece que tem uvas junto, alguma coisa assim, mas a combinação é incrível E acompanha, a gente pediu risoto de limão, que tá fantástico Enfim, assim, tá... Não dá pra não engordar uns quilos Não dá pra não engordar uns quilos Essa é a praça Tiradentes, aqui no olho preto Ali tá uma estátua em homenagem ao Tiradentes Como hoje é domingo e dia de eleição, tá quase tudo fechado Infelizmente Alho poró e brilho com paco Isso deve estar muito bom Olha a carinha de feliz do Marcelo Gente, nós estamos aqui no pasto Pizza Jazz E a gente acabou com uma pizza maravilhosa de alho poró e presunto parma E de parma com um queijo brie, maravilhosa E agora eu pedi a sobremesa, que é algo que eu nunca provei É um petit siciliano É um petit gato feito de limão siciliano com sorvete Ragendaz Nossa, isso aqui tá... O cheiro tá muito bom e o aspecto maravilhoso Olha isso, filma aqui, olha isso aqui Nossa Senhora Atenção Muito bom Se eu fosse a Ana Maria, eu mandava soltar os cachorros Isso aqui tá maravilhoso Nossa Senhora Agora vocês dão licença que eu vou comer um pouco, senão ela vai comer tudo sozinha Não vai, não Eu te conheço bem A adega da casa Essa adega aqui é pra gente consumo dos clientes de frente da tua casa A gente tem outro espaço com a outra adega, mas é pra você presentear um amigo Ah, que bacana Esse é o setor que a gente climatiza o vinho Porque futuramente eles pensam em climatizar todo esse espaço Que legal Onde a gente tem azeite e vinhos pra consumo, talvez, se quiser comprar, pode levar com a terra, o presunto de jamaio Que legal, bacana Tem os vinhos portugueses, argentinos Onde a gente tem azeite e vinhos portugueses, argentinos Tá amor, não é pra ficar ouvindo música, é pra trabalhar Ok, ok Horas Acho que nós vamos voltar pro mesmo lugar Nós vamos sair lá Aqui é a rua sem saída Mas você, né, você é trabalhista Não, pode provar amor, tô filmando Tem que olhar pra cá, não pra mim Tá De novo Não tá muito debaixo de cima, assim Não tá muito debaixo de cima, assim E aí Legenda por Sônia Ruberti